Olá, vamos para mais uma aventura de leitura. Vamos iniciar o nosso trabalho, na verdade, do livro O Profeta, de Khalil Gibran. A obra que nós vamos ler agora, ela foi considerada a mais famosa obra de ficção espiritual do século XX. O profeta, como muitos dizem, está enraizado na própria experiência de Khalil Gibran como um imigrante e serve de inspiração para qualquer um que se sinta à deriva em um mundo em fluxo, ou um mundo considerado em fluxo. Um pouquinho de Khalil Gibran. Ele nasceu em 1883 e nos deixou, fez a grande viagem em 1931. Foi poeta, filósofo e artista. Nasceu no Líbano e em 1895 se mudou com a família para os Estados Unidos. Em 1804, ele realizou sua primeira exposição artística em Boston e em 1908 foi para Paris, onde passou dois anos estudando com Auguste Rodin, que comparou seus desenhos e suas pinturas místicas à obra de William Blake. Em 1912, Gibran se estabeleceu em Nova York, onde se tornou líder de um clube de leitura para libaneses e se dedicou à escrita tanto em árabe quanto em inglês e à pintura. Seus livros, que em conjunto venderam mais de 10 milhões de cópias em língua inglesa, conquistaram leitores no mundo inteiro. Vamos à obra de Khalil Gibran. A chegada do navio Ao Mustafa, o escolhido e adorado, que era o despertar de seu próprio dia, estava, havia 12 anos, na cidade de Orphalès, onde esperava o navio que retornaria e o levaria de volta à Ilha Un que nascera. No 12º ano, no sétimo dia de Ailu, mês da colheita, ele subiu o monte e olhou além dos muros da cidade em direção ao oceano. Nesse momento, avistou o navio entre a névala. Então o portão de seu coração se abriu e sua alegria voou feloz sobre o mar. E ele fechou os olhos e orou nos silêncios de sua alma. Mas certa tristeza o invadiu enquanto descia o monte e ele pensou com seu coração. Como poderei partir em paz, sem sofrimento? Não, não sairei desta cidade com o espírito intacto. Longos foram os dias de agonia que vivi entre os seus muros e longas foram as noites de solidão. E quem é capaz de dar a Deus a agonia e a solidão sem lamentar? Tantos fragmentos do espírito espalhei por estas ruas e tantos filhos de meu anseio andam nus por estas montanhas. Não posso deixá-los sem dor e sem mágoa. Não é de uma veste que me desfaço neste dia, mas sim de uma pele que rasgo com minhas próprias mãos. Tampouco é uma ideia que hoje abandono, mas sim um coração amolecido pela fome e pela sede. Mas já não posso tardar. O mar que chama todas as coisas a seu ventre agora me chama e devo embarcar. Pois permanecer, mesmo que há à noite as horas virem brasa, seria me tornar gelo e cristal, ficar imóvel num molde. De bom grado levaria comigo tudo o que aqui está, mas como seria capaz? A voz não pode levar a língua e a boca que lhe deram asas. Sozinha deve seguir até o éter. Também sozinha e sem ninho deve a águia voar através do sol. Quando chegou ao seu pé do monte, ele mais uma vez se virou em direção ao mar e viu o navio se aproximar do porto. Na proa, viu os marinheiros, os homens de seu continente. E sua alma gritou por eles e ele lhes disse. Filhos de minha mãe ancestral, homens que andam pelas ondas, tantas vezes navegaram enquanto eu sonhava. E agora, vem enquanto estou desperto, e este é meu sonho mais profundo. Estou pronto, e minha vontade abre as velas e aguarda o vento. Só um último suspiro será meu fôlego neste ar quieto. Só mais um olhar de amor pelo passado. E então, poderei juntar-me a vocês, marinheiro entre marinheiros. E você, imenso mar, incansável mãe, que é a paz e liberdade tanto para o rio quanto para o regato. Só haverá mais uma curva nesse rio, e só mais um sussurro nesse descampado. E então, irei até você, gota infinita, num oceano infinito. E enquanto caminhava, ele viu ao longe homens e mulheres que abandonavam campos e vinhedos e corriam para os portões da cidade. E ouviu vozes chamando seu nome, gritando em cada plantação, anunciando uns aos outros a chegada do navio. E disse a si mesmo, Será o dia da separação o mesmo do encontro? E um dia dirão que meu crepúsculo era, na verdade, minha aurora? E o que devo oferecer àquele que deixou seu arado no campo e àquele que parou a moagem em seu vinhedo? Deverá meu coração se tornar uma árvore farta de frutos que eu possa colher e lhes entregar? E deverão meus desejos fluir como uma fonte para que eu encha seus copos? Seria eu a harpa nas mãos do Todo-Poderoso ou a flauta para que me atravesse seu sopro? Se sou um caçador de silêncios, que tesouro terei encontrado nos silêncios que hoje posso compartilhar convicto? Se hoje é meu dia de colheita, em que campos terei cultivado as sementes? Em que estações esquecidas? Se é mesmo a hora de levantar minha lanterna, não é minha chama que brilhará dentro dela? Levantarei minha lanterna sem luz, vazia, e o guardião da noite trará o óleo e acenderá a chama. Tais coisas ele disse por meio de palavras, e em seu coração muitas outras permaneceram não ditas. Ele mesmo não era capaz de expressar seu segredo mais profundo. Quando entrou na cidade, o povo foi ao seu encontro, e todos gritavam com uma só voz. E os anciãos da cidade foram adiante e disseram, Não se vá, ainda não. Você foi a luz do dia em nossa penumbra, e sua força nos deu sonho a sonhar. Entre nós não é mais um estranho nem um hóspede, e sim nosso filho, nosso adorado. Não condene nossos olhos a buscar seu rosto em vão, ainda não. E os sacerdotes e as sacerdotisas lhe falaram, Não deixe que as ondas do mar nos separem agora, que os anos que passamos juntos se tornem memória. Você andou entre nós em espírito, e sua sombra se tornou a luz que nos ilumina o rosto. Tanto o amamos, e foi um amor mudo que com véus foi coberto. Agora, no entanto, ele grita chamando seu nome, e não tem medo de ser revelado. Afinal, assim é o amor, que se conhece a própria grandeza na hora da despedida. E outros também apareceram para implorar que ficasse. Mas ele não respondeu. Apenas olhou para baixo, e aqueles que estavam mais perto viram as lágrimas que caíam em seu rosto. E ele e o povo seguiram em direção à grande praça em frente ao templo. E do santuário saiu uma mulher chamada Almitra, uma profetisa. E ele a olhou com demasiada ternura, pois fora a primeira a procurá-lo, e a acreditar no que dizia quando chegara à cidade. Não havia um dia. E ela o saudou dizendo, profeta de Deus, que busca o que há além, há muito observa o horizonte à espera de seu navio. Agora, o navio está aqui, e você deve partir. Profundo é seu anseio pela terra de suas memórias, a morada de seus desejos maiores, e nosso amor não vai prendê-lo, tampouco nossas urgências vão impedi-lo. Antes que nos deixe, no entanto, pedimos que fale conosco e nos ofereça sua verdade. E nós a ofereceremos a nossos filhos, e eles aos filhos deles, e ainda assim nunca estará perdida. Em sua solidão, você resguardou os nossos dias, e em sua atenção, ouviu o choro e o riso do nosso sono. Agora, portanto, revele-nos a nós mesmos, e compartilhe tudo o que lhe foi mostrado sobre aquilo que ocorre entre nascimento e morte. E ele respondeu, povo de orfaleze, o que eu poderia dizer que já não se move dentro de vocês nesses instantes? Sobre o amor. Então disse Almitra, fale sobre o amor. E ele levantou a cabeça e olhou para o povo. E uma quietude parou sobre todos. E com uma voz forte, ele disse, Quando o amor chamar, sigam-no, mesmo que o caminho seja íngreme e árduo. E quando suas asas os envolverem, entreguem-se a ele, ainda que a lâmina oculta entre plumas possa feri-los. E quando ele falar com vocês, acreditem, embora a sua voz possa lhes destruir os sonhos, como o vento que devasta o jardim. Pois assim como o amor vem coroá-los, também vem crucificá-los. E assim como garante que cresçam, também faz a poda. Assim como se eleva e acaricia seus ramos mais frágeis que ao sol tremulam. O amor também desce até o solo para sacudir suas raízes tão apegadas à terra. Como se fossem trigo, eles os juntam em si. Ele os debulha até que fiquem nus. Ele os peneira para libertá-los da palha. Ele os mói para que se transformem. Ele os amassa até se tornarem flexíveis. E então os leva a seu fogo sagrado para que assim se tornem o pão sagrado do banquete sagrado de Deus. Todas essas coisas o amor fará com vocês até que conheçam os segredos de seu coração e com esse conhecimento se tornem um fragmento do coração da vida. No entanto, se por medo buscarem apenas a paz do amor e o prazer do amor, então convém cobrirem a nudez e passarem longe da ira do amor. Rumo ao mundo sem estações onde terão risadas mas não todo o riso e terão choro mas não todas as lágrimas. O amor oferece além de si mesmo e nada exige além de si mesmo. O amor não tem posse nem se torna posse pois o amor em si mesmo é suficiente. Ao amar não se deve dizer Deus está em meu coração mas eu estou no coração de Deus. E não pense que pode ditar o rumo do amor pois o amor se decidir que você é digno ditará seus rumos. O amor não tem desejo se não realizar a si mesmo. Caso amem e busquem outros desejos deixem que sejam estes. dissolver-se e tornar-se um rio que corre e canta sua música para a noite. Conhecer a dor de sentir ternura em demasia. Ferir-se graças a seu próprio entendimento do amor e sangrar por vontade própria e com satisfação. Acordar cedo com o coração alado e agradecer por mais um dia amando. Descansar ao meio-dia e meditar no êxtase amoroso. Voltar para casa ao entardecer com gratidão e depois dormir com uma prece aos amados no coração e uma canção de louvor nos lábios. Então Almitra falou novamente E o casamento mestre? E ele respondeu Vocês nasceram juntos e juntos para sempre ficarão. Devem ficar juntos quando as alvas asas da morte minguarem seus dias. Sim, devem ficar juntos até na memória silenciosa de Deus. Mas permitam que haja espaço na união e permitam que entre vocês os ventos dos céus dancem. Amem um ao outro, mas não façam do amor uma amarra. Deixem que seja um mar que se move entre as margens da alma. Encham a taça um do outro, mas não bebam de uma só taça. Deem um ao outro o pão, mas não comam da mesma fatia. Cantem e dancem juntos com alegria, mas deixem que cada um viva só em sua própria companhia. Assim como as cordas do alaúde são únicas, embora vibrem na mesma melodia. Entreguem seu coração, mas não há posse um do outro, pois só a mão da vida pode conter um coração. E vivam juntos, mas não tão juntos, pois os pilares do templo foram feitos separados e o cipestre nunca cresce à sombra do carvalho. E uma mulher que carregava um bebê disse, fale sobre os filhos. E ele disse, seus filhos não são seus filhos, são filhos e filhas da vida que anseia por si mesma. Eles vêm ao mundo por meio de vocês, mas não propriamente de vocês. E embora com vocês vivam, não lhes pertencem. Podem dar a ele seu amor, mas não suas ideias, pois eles têm as próprias ideias. Podem abrigar o corpo deles, mas não a alma, pois as almas vivem na morada do amanhã e vocês não podem chegar lá nem mesmo ao sonhar. Podem tentar ser como eles, mas não tentem fazer com que sejam como vocês, pois a vida não anda para trás e não tarda como ontem. Vocês são os arcos pelos quais seus filhos como flechas vivas são lançados. O arqueiro vê o alvo no infinito e puxa cada um com força para que as flechas voem ligeiras para longe. Entreguem-se de bom grado às mãos do arqueiro, pois assim como ama o voo da flecha, ele também ama a estabilidade do arco. Sobre a doação. Então disse um homem rico, fale sobre a doação. E ele respondeu, doam muito pouco quando doam suas posses. É quando doam de si mesmos que o fazem verdadeiramente. Pois o que são as posses se não objetos guardados devido ao medo da urgência do amanhã? E amanhã, o que o amanhã poderá trazer ao cão tão prudente que enterra ossos na areia intocada e segue os peregrinos até a cidade santa? E o que é o medo da necessidade se não a própria necessidade? Não é o medo da sede diante de um poço cheio a sede que jamais será saciada? Há aqueles que doam pouco do muito que tem e o fazem em troca de reconhecimento e esse desejo secreto torna seus presentes nocivos e há aqueles que têm pouco e doam tudo são eles que creem na vida na generosidade da vida e cujo cofre nunca se esvazia há aqueles que doam com prazer e o prazer é sua recompensa e há aqueles que doam com pesar e o pesar é seu batismo e há aqueles que doam sem pesar nem buscar prazer e sequer doam com consciência de sua virtude eles doam como a murta que emana seu perfume no vale tão distante através de suas mãos Deus fala e por trás de seus olhos ele sorri para o mundo é bom doar quando alguém pede mas é melhor doar apenas por compreensão quando ninguém pede e para o generoso buscar quem receba é um prazer maior que a doação e há algo que possam guardar para si tudo o que tem será doado um dia portanto doem hoje para que a estação da gratidão seja sua não de quem a herdaria muitos muitos entre vocês dizem só dou para aqueles que merecem as árvores de seu pomar não dizem isso tampouco os rebanhos em seu pasto eles se doam para sobreviver pois guardar para si seria perecer quem é digno de receber dias e noites certamente é digno de tudo o que vocês possam doar e quem mereceu beber do oceano da vida merece encher a taça em seu simplório córrego e haveria virtude maior que aquela que reside na coragem na confiança e ainda mais na caridade de receber e quem são vocês para que os homens venham de coração aberto e orgulho exposto para que só assim eles vejam o valor despido e o orgulho intacto garantam antes que vocês mereçam se tornar um instrumento da doação pois na verdade é a vida que se doa à própria vida enquanto vocês que se julgam caridosos são apenas testemunhas e vocês que recebem a doação e todos a recebem não vejam a gratidão como fardo para que não se torne um cabristo a aqueles que doaram e a si mesmos pelo contrário andem lado a lado com quem eles doou suas dádivas como se fossem asas pois preocupar-se em excesso com a dívida é duvidar da grandeza daqueles que tem a terra livre como a mãe e Deus como o pai sobre sobre a comida e a bebida então o velho dono de uma hospedaria disse fale sobre a comida e a bebida e ele respondeu bom seria se pudessem viver do perfume da terra e como uma planta aérea buscar sustento na luz mas já que devem matar para comer e roubar do recém-nascido o leite materno que sacia sua sede então permitam que esses atos sejam de adoração e permitam que sua mesa se torne um altar onde os puros e os inocentes da natureza sejam sacrificados em nome do que ainda mais puro e inocente no homem quando matarem um animal digam a ele em seu coração pelo mesmo poder que o abate também eu sou abatido e também eu devo ser consumido pois a lei que o trouxe a minhas mãos é a mesma que me levará a mãos mais poderosas seu sangue e meu sangue são apenas a seiva que sustenta a árvore do paraíso e quando cravarem os dentes numa maçã digam a ela em seu coração suas sementes em meu corpo viverão e os brotos de seu amanhã florescerão em meu peito e seu perfume será meu hálito e juntos celebraremos cada estação e no outono quando levarem as uvas de seus vinhedos para moagem digam em seu coração também eu sou um vinhedo e meus frutos são colhidos para moagem e devo ser mantido em barris eternos como o vinho jovem e no inverno quando servirem o vinho levem no coração uma canção para cada taça e que em cada canção haja a lembrança dos dias de outono e do vinhedo e da moagem então um fazendeiro disse fale sobre o trabalho e ele respondeu vocês trabalham para seguir os passos da terra e da alma da terra pois se entregar ao ócio é perder de vista as estações do ano e se afastar da procissão da vida que marcha majestosa e submissa rumo ao infinito quando trabalham são uma flauta em cujo interior o sussurro das horas se torna ritmo qual de vocês se contentaria com o silêncio imóvel enquanto todos cantam em uníssono sempre lhes disseram que o trabalho é uma maldição e o esforço é um atraso eu no entanto lhes digo que com o trabalho realizam a parte do sonho mais antiga da terra e esse papel é seu desde que o sonho nasceu e ao trabalhar com vontade estão na verdade amando a vida e amar a vida através do trabalho é conhecer de perto seu segredo mais íntimo mas sem sua dor chamar o nascimento de punição e o sustento do corpo de uma maldição que tem gravada na testa então respondo que só o suor será capaz de lavar essa insígnia também eles disseram que a vida é escuridão e em sua exaustão ecoa o que foi dito por quem a se exauriu e eu lhes digo que a vida é de fato escuridão exceto quando há vontade e toda vontade é cega exceto quando há saber e todo saber é vão exceto quando há trabalho e todo trabalho é vazio exceto quando há amor e quando trabalham com amor se aproximam de si mesmos e uns dos outros e de Deus e o que é trabalhar com amor é tecer uma roupa com fios do coração como se aqueles que amam fossem vesti-la é construir uma casa com afeto como se aqueles que amam fossem morar sob esse teto é plantar sementes com ternura e colher com alegria como se aqueles que amam fossem comer desse fruto é preencher tudo o que criarem com o sopro de seu próprio espírito é saber que todos os que já se foram os observam neste instante tantas vezes ouvi-os dizendo como se estivessem dormindo aquele que lida com o mármore e na pedra encontra a forma de sua alma é mais nobre que aquele que lida com o solo e aquele que captura o arco-íris e dele faz um tecido a semelhança do homem é maior que aquele que faz sapatos mas eu lhes digo não dormindo mas na plena consciência do dia que o vento fala com a mesma doçura tanto do carvalho gigante quanto da mais ínfima folha e grande é aquele que faz da voz do vento uma música ainda mais doce porque ama o trabalho é o amor tornado visível e se não conseguirem trabalhar com amor apenas com desgosto é melhor que deixem o posto sentem-se diante da porta do templo e peçam esmola aos que trabalham com prazer pois se fizerem pão com desdém o resultado será uma massa amarga que só sacia metade da fome de um homem e se espremer as uvas com rancor seu rancor destilará veneno no vinho e mesmo que cantem como anjos se não amarem a música que cantam os homens não darão ouvidos às vozes do dia e às vozes da noite então uma mulher disse fale sobre alegria e a tristeza e ele respondeu sua alegria é sua tristeza sem máscara e o poço do qual nasce seu riso muitas vezes esteve cheio de lágrimas e como seria de outra maneira quanto mais fundo em seu interior a tristeza abre caminho mais espaço se cria para alegria não seria a taça que serve seu vinho a mesma taça que antes queimaram na olaria e não foi o alaúde que acalma sua alma feito da mesma madeira que entalharam a lâmina quando sentirem alegria procurem no fundo do coração e saberão que dar-lhes a alegria quando sentirem tristeza procurem uma vez mais e verão que hoje choram por aquilo que felicidade lhes trazia alguns de vocês dizem a alegria é maior que a tristeza outros dizem não a tristeza é maior mas eu lhes digo que são inseparáveis sempre vêm juntas e enquanto uma está sós com vocês à mesa não se esqueçam de que a outra adormecem sua cama em verdade vivem suspensos na balança entre tristeza e alegria só vazios podem encontrar o equilíbrio e o silêncio quando o guardião do tesouro os levanta para pesar o ouro e a prata é inevitável que sua alegria ou sua tristeza suba ou caia então um construtor se aproximou e pediu fale sobre a casa e ele respondeu construam um abrigo no deserto antes de erguerem uma casa entre os muros da cidade pois assim como voltam para casa ao fim do dia também regressa o viajante que é em vocês o andarilho solitário e distante sua casa é seu corpo mais amplo cresce sob o sol e dorme no silêncio da noite e nunca deixa de sonhar ora sua casa não sonha e ao sonhar não troca a cidade pelo bosque ou pelo campo quem dera eu pudesse pegar suas casas nas mãos e como um agricultor espalhar cada uma pela floresta ou pelo prado os vales seriam suas vias e os verdes pastos suas vielas e assim buscariam uns aos outros pelos vinhedos e voltariam com o perfume da terra nos trajes tais coisas porém ainda não são possíveis por medo seus antepassados os fizeram viver muito próximos e esse medo reinará por algum tempo e nesse tempo os muros da cidade continuarão separando as lavras e os lares e digam-me moradores de orfaleze o que guardam em casa e o que protegem detrás das portas trancadas guardam a paz a força calma que revela sua potência guardam as lembranças os arcos cintilantes que chegam ao alto da mente guardam a beleza que leva o coração a coisas feitas de madeira e pedra e também a montanha sagrada digam-me é isso que guardam em casa ou guardam apenas o conforto e a cobiça por conforto esse visitante traiçoeiro que chega a casa como hóspede depois se torna anfitrião e por fim mestre sim e se torna domador e com a escápula e o chicote transforma em marionete seus maiores sanseios embora suas mãos sejam macias seu coração é de ele os põe para dormir mas depois vigia sua cama e debocha da dignidade humana faz piadas de suas ideias sãs e as descartas como frágeis vasos de porcelana em verdade a cobiça por conforto assassina a paixão das almas e depois chega sorrindo ao enterro mas vocês filhos da imensidão vocês são incansáveis em seu descanso vocês não devem ser domados nem domesticados sua casa não deve ser uma âncora mas sim um mastro não deve ser a membrana cintilante que cobre a ferida mas a pálpebra que protege o olho vocês não devem fechar suas asas antes de passar pela porta nem baixar a cabeça para evitar o teto nem prender fôlego para que não desmoronem as paredes não devem viver em túmulos que os mortos construíram para os vivos e embora seja magnífica e gloriosa sua casa não deve guardar seu segredo nem abrigar seu anseio pois o infinito que é em vocês habita a mansão dos céus cuja porta é a névoa da manhã e cuja janela são as canções e os silêncios da noite e o tecelão disse fale sobre as roupas e ele respondeu suas roupas ocultam muito de sua beleza mas falham em esconder o que não é belo e embora busquem no vestuário a privacidade libertadora podem acabar encontrando a mordaça e a coleira que bom seria sentir o sol e o vento com mais de sua pele e menos de seu indumento pois o sopro da vida está na luz do sol e o toque da vida está no vento alguns de vocês dizem o vento do norte teceu as roupas que vestimos e eu lhes digo que sim foi o vento do norte mas a vergonha foi o seu tear e dos tendões amolecidos fez-se o fio e ao terminar seu trabalho ele riu pelo bosque não se esqueçam de que o pudor é um escudo contra o olhar impuro e quando não houver mais olhar impuro o que será o pudor senão a prisão e a podridão da mente e não se esqueçam de que a terra se comove ao sentir seus pés descalços e o vento não vê a hora de brincar com seus cabelos e um comerciante disse fale sobre a compra e a venda e ele seguiu a vocês a terra concede seus frutos e nada lhes faltará se souberem como encher as mãos é trocando entre si as dádivas da terra que encontrarão abundâncias e satisfação se não houver amor justiça e generosidade contudo a troca levará alguns a ganância e outros a fome quando vocês trabalhadores dos mares dos campos e dos vinhedos encontrarem no mercado os tecelões os oleiros e os mercantes de especiarias invoquem nesse momento o espírito mestre da terra para que vá até vocês e consagre balanças e calculadoras que comparam seus valores e não permitam que aqueles que têm as mãos vazias tomem parte em suas transações pois venderiam suas palavras por trabalho a esses homens devem dizer venham conosco para o campo ou vão com nossos irmãos para o mar e arremessem suas redes pois a terra e o mar lhes recompensarão como fizeram conosco e se vierem os cantores os dançarinos e os flautistas comprem de seus dons igualmente pois também eles colhem frutos e fragrâncias e coisas que levam embora sejam feitas de sonhos protegem e alimentam o espírito e antes de saírem do mercado garantam que ninguém siga caminho de mãos vazias pois o espírito mestre da terra não descansa enquanto o mais humilde de vocês não se satisfizer e então um dos juízes da cidade se aproximou e disse fale sobre o crime e o castigo e ele respondeu é quando seu espírito sai andando pelo vento sem rumo que vocês sozinhos e vulneráveis fazem mal aos outros e por consequência a si mesmos e pelo mal que causaram deve esperar sem auxílio a porta dos abençoados seu eu Deus é como o oceano continua eternamente imaculado e como éter não eleva os alados seu eu Deus é também como o sol não conhece os rumos da toupeira nem busca o covil da serpente no entanto seu eu Deus não habita sozinho em seu interior vocês tem muito de homem e muito de que ainda não é homem e sim um animal disforme que anda sonâmbulo pela névoa em busca do próprio despertar e é do homem em vocês que agora quero falar pois é ele e não o eu Deus ou animal na névoa que conhece o crime e sua punição muitas 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 eu ouvi falar de alguém que cometeu um crime como se não fosse um de vocês mas um desconhecido em seu meio um intruso em seu mundo eu lhes digo porém que assim como os santos e os justos não ultrapassam o que dia mais elevado em cada um de vocês os falhos e os fracos não podem ultrapassar o que há de mais baixo e assim como nem sequer uma folha pode secar sem a permissão silenciosa da árvore o criminoso não pode cometer seu crime sem o impulso secreto de vocês todos como uma procissão vocês andam juntos rumo ao eu Deus são tanto a viagem quanto os viajantes e quando um de vocês cai cai também em nome daqueles que vêm atrás e pode alertar a todos sobre sim também cai em nome daqueles que vão à frente que embora tenham o passo mais rápido e mais firme não removeram a pedra em que tropeçaram além disso embora estas palavras sejam um peso em seu coração aquele que foi assassinado não está livre da responsabilidade pelo próprio assassinato e aquele que foi roubado não é isento de culpa pelo próprio roubo o justo não é inocente das ações do perverso e aqueles que têm as mãos limpas não estão imaculados dos atos do criminoso sim o culpado é muitas vezes vítima do ofendido e vezes ainda o condenado é quem carrega o fardo do inocente e do impecável é impossível separar os justos dos injustos e os bons dos maus pois ambos andam juntos sob a face do sol assim como os fios negros e os fios brancos são parte da mesma trama e quando a linha negra se rompe o tecelão deve examinar todo o tecido e o próprio tear caso algum de vocês leve a julgamento uma esposa adúltera que também ponha o coração de seu marido na balança e de sua alma tire as medidas e que aquele que deseja açoitar o agressor examine o espírito do agredido e se algum de vocês quiser punir em nome da justiça e derrubar com o machado a árvore da maldade que antes desça até as raízes e com certeza encontrará as raízes do bem e do mal do frutífero e do infrutífero todas entrelaçadas no coração silencioso da terra e vocês juízes que buscam ser justos que julgamento oferecem a aquele que é honesto na carne mas ladrão em espírito que punição aplicam a aquele que assassina na carne mas é assassinado ele mesmo em espírito e como julgam aquele que é desonesto e opressor em seus atos mas também foi prejudicado e ofendido e como punem aquele cujo arrependimento já ultrapassa a grandeza de seus delitos não seria o arrependimento a justiça administrada pela mesma lei a que servem com tanto orgulho não podem no entanto impor arrependimento a inocente nem livrar o coração do culpado espontâneo chama na madrugada para que homens acordem e vejam a si mesmos como são e vocês que buscam compreender a justiça como poderiam se não encarando todos os atos sob a luz plena só assim saberão que o elevado e o mesmo homem no crepúsculo que separa a noite do seu eu animal e o dia de seu eu Deus e que a pedra fundamental do templo nunca é mais elevada do que a pedra mais rasteira de sua fundação então um advogado lhe disse e as nossas leis mestre e ele respondeu vocês se deleitam elaborando leis mas se deleitam ainda mais quando as desrespeitam como crianças que brincando à beira mar constroem castelos de areia com cuidados e depois os destroem aos risos no entanto quando constroem seus castelos de areia o mar traz mais areia à praia e quando os destroem o mar ri com vocês em verdade o mar sempre ri com sua inocência mas e aqueles para os quais a vida não é o mar e as leis do homem não são castelos de areia para os quais a vida é uma pedra e a lei é o cinzel que usariam para esculpi-la a própria semelhança e o que dizer do aleijado que odeiam os que dançam e do boi que ama o julgo mas julga o alce e o veado inferiores vira latas e da velha serpente que não pode trocar mais de pele e chama todas as outras de despidas indecentes e daquele que chega cedo ao banquete e depois estufado e cansado vai embora dizendo que os banquetes são um pecado e que os convidados transgressores o que eu poderia dizer dessas pessoas se não que também vivem sob o sol mas que estão de costas para a luz só podem ver a própria sombra e a sombra é a sua lei e para elas o que é o sol se não uma fonte de sombras mas vocês que andam de frente para o sol que imagens desenhadas na terra poderão impedi-los vocês que viajam como o vento que cata vento poderá mudar seu rumo que lei do homem poderá prendê-los se romperem o jugo mas não a porta da prisão do homem que leis deverão temer se dançarem mas nunca se aproximarem das correntes de ferro feitas pelo homem e quem poderá levá-los a julgamento se rasgarem suas roupas mas não as deixarem no caminho do homem povo de orfaleze vocês podem abafar o tambor e até soltar as cordas da lira mas quem poderá impedir o canto da cotovia e um orador disse fale sobre a liberdade e ele respondeu diante dos portões da cidade ao lado da lareira eu vi os prostrados em adoração a própria liberdade como escravos que se humilham perante um tirano e o aplaudem mesmo que este os mate sim tanto no bosque do templo quanto a sombra da fortaleza vi os mais livres entre vocês permitirem que a própria liberdade fosse o jugo e as algemas e meu coração sangrou por dentro pois só podem ser livres quando até mesmo o desejo de buscar a liberdade se tornar uma prisão e quando deixarem de falar da liberdade como meta e realização serão livres de fato não quando seus dias seguirem sem receios e suas noites sem desejo ou sofrimento mas quando tais coisas o cercarem e ainda assim vocês a superarem despidos e infinitos e como poderão ir além de dias e noites a não ser que quebrem as correntes com que na manhã de seu conhecimento prederam a si mesmo em seu meio dia em verdade aquilo que chamam de liberdade é a mais forte dessas correntes embora suas argolas brilhem ao sol e lhes encham os olhos e o que são se não fragmentos de si mesmos que estariam dispostos a descartar para tornarem-se livres se é uma lei injusta que procuram abolir a mesma lei foi escrita por sua própria mão em sua própria testa não podem apagá-la queimando códigos nem lavando o rosto dos juízes embora sobre eles derramem o mar e se é um déspota que querem destronar vejam antes se o trono foi destruído em seu interior pois como poderiam tirando comandar os livres e orgulhosos caso não houvesse tirania em sua liberdade e vergonha em seu orgulho e se é uma angústia que querem abandonar essa angústia foi escolhida por vocês muito mais que imposta a vocês e se é um medo que querem afastar a origem desse medo está em seu coração não nas mãos daquilo que temem em verdade todas as coisas se movem em seu interior num constante meio abraço o que desejam e o que temem o repugnante e o adorado aquilo que procuram e aquilo que buscam fugir tais coisas se movem dentro de vocês em pares inseparáveis como luz e sombra e quando a sombra enfraquece e já não mais existe a luz que resta se torna a sombra de uma nova luz e assim é sua liberdade que quando perde seus grilhões se torna o grilhão de uma liberdade mais ampla e a sacerdotisa se manifestou novamente fale sobre a razão e a paixão e ele respondeu muitas vezes as almas se tornam um campo de batalha na qual a razão e o juízo travam uma guerra contra a paixão e o desejo quem dera eu fosse o pacificador de sua alma que pudesse transformar a discórdia e a rivalidade de seus atributos em unidade e melodia mas como poderia a não ser que vocês mesmos fossem os pacificadores ou melhor os entusiastas de todos os seus atributos sua razão e sua paixão são o leme e as velas de sua alma navegante se as velas ou o leme se quebrarem só lhe restará ficar à deriva ou imóveis em alto mar pois a razão quando reina sozinha é uma força que limita e a paixão se não houver cuidado é uma chama que arde até a própria destruição deixem portanto que sua alma eleve sua razão à altura da paixão para que assim cante e deixem que direcione sua paixão com razão para que assim a paixão viva sua ressurreição diária e como a fênix renasça das cinzas peço que tratem seu juízo e seu desejo como dois hóspedes queridos que chegam à sua casa certamente não tratariam apenas um deles com respeito pois aquele que se importa apenas com um perde o amor e a confiança do outro nas colinas quando se sentarem sob a sombra fresca dos álamos brancos compartilhando a paz e a serenidade dos campos e dos pastos distantes deixe que seu coração diga em silêncio Deus repousa na razão e quando a tempestade chegar e o vento forte sacudir a floresta e os raios e os trovões proclamarem a majestade do céu deixem que o coração diga com respeito Deus se move com a paixão e já que são um sopro no ambiente de Deus e uma folha na floresta de Deus vocês também devem repousar na razão e se mover com a paixão e uma mulher pediu fale sobre a dor e ele disse sua dor é o rompimento da casca que aprisiona seu conhecimento assim como a semente da fruta precisa se romper para que seu coração se revele ao sol vocês devem conhecer sua dor e se puderem manter o coração surpreso diante dos milagres diários da vida sua dor não seria menos surpreendente que sua alegria e aceitariam as estações do coração assim como sempre aceitaram as estações que cobrem os campos e as observariam serenos pelos invernos de luto muito da dor que sentem vem de sua própria escolha é a porção amarga com que o médico que há em você cura a parte que adoeceu confiem no médico portanto e bebam de seu remédio com tranquilidade em silêncio pois sua mão embora rígida e ríspida é guiada pela suave mão do invisível e a taça que ele oferece embora lhes queime os lábios foi feita do barro que o oleiro umedeceu com suas lágrimas sagradas e um homem disse fale sobre o autoconhecimento e ele respondeu em silêncio seu coração conhece os segredos dos dias e das noites mas seus ouvidos anseiam pelo som daquilo que seu coração sente assim saberiam as palavras o que sempre souberam em pensamento assim tocariam com os dedos o corpo nu de seus sonhos e é bom que seja assim a nascente oculta de sua alma deve brotar e correr murmurante para o mar e dessa forma o tesouro de sua infinita profundeza seria aos olhos revelada mas não tentem usar uma balança para pesar seus tesouros desconhecidos e não tentem explorar as profundezas de seu conhecimento com um bastão ou uma linha pois o eu é um mar sem limites e sem medida não digam encontrei a verdade e sim encontrei uma das verdades não digam encontrei o caminho da alma e sim encontrei a alma andando pelo caminho pois a alma anda por todos os caminhos a alma não anda em linha reta tampouco cresce como a cana a alma abre-se em camadas como uma flor de lótus com inúmeras pétalas uau maravilhoso isso aqui gente maravilhoso maravilhoso então disse um professor fale sobre o ensino e ele disse nenhum homem pode revelar a vocês coisas que já não estejam semidespertas nas manhãs de seu conhecimento o mestre que caminha à sombra do templo entre seus discípulos não oferece sua sabedoria mas sua fé e seu afeto se é de fato sábio ele não os convida a entrar na casa de sua sabedoria ele os acompanha até a soleira de sua própria mente o astrônomo pode lhes falar sobre seu conhecimento do espaço mas não pode lhes oferecer seu conhecimento o músico pode cantar de acordo com o ritmo que está em todo o espaço mas não podes lhes oferecer o ouvido que capta a melodia nem a voz que dela faz eco e aquele que é versado na ciência dos números pode lhes falar do reino dos pesos e das medidas mas não pode conduzi-los pois a visão de um homem não oferece suas asas a outro e assim como cada um de vocês é único no conhecimento de Deus cada um de vocês deve ser seu conhecimento individual de Deus e sua compreensão da terra sobre amizade e um jovem disse fale sobre amizade e ele respondeu seu amigo é a resposta de suas necessidades é o campo que você semeia com amor e do qual colhe com gratidão e é sua mesa e sua lareira pois chegam a ele com fome e nele buscam tranquilidade quando seu amigo disser o que pensa não tema ou não que há em seu próprio pensamento nem lhe negue o sim e quando ele ficar em silêncio que seu coração não deixe de escutar o dele pois na amizade sem palavras todas as ideias os desejos e as expectativas nascem e são compartilhados com uma alegria pouco celebrada quando se separar de seu amigo não guarde mágoa pois aquilo que mais ama nele será mais nítido em sua ausência assim como a montanha é mais nítida quando o alpinista está na terra e que não haja motivo na amizade se não o crescimento da alma pois o amor que busca algo além da revelação do próprio mistério não é amor mas uma rede já lançada e a rede só apanha o que não vale nada e garanta que seu amigo receba o melhor de você que conheça sua maré baixa mas também conheça a maré cheia pois como seria se você só o procurasse para matar o tempo sempre o procure com o tempo a viver pois é ele quem vai satisfazer suas necessidades mas não preencher seu vazio e na doçura da amizade que haja riso e prazeres compartilhados pois é no orvalho das coisas simples que o coração encontra sua manhã e sai renovado e então um estudioso disse conte sobre o ato de falar e ele respondeu vocês falam quando deixam de estar em paz com seus pensamentos e quando não mais podem viver na solidão de seu coração passam a viver nos lábios e o som é uma diversão um passatempo e em muito do que falam acabam por matar o que pensavam pois o pensamento é uma ave da imensidão que presa em uma gaiola de palavras consegue abrir as asas mas não levantar voo entre vocês há aqueles que buscam os que muito falam porque tem medo da solidão o silêncio da solidão se revelaria diante deles em toda sua nudez e eles fugiriam sem olhar para trás e há aqueles que falam e sem conhecimento nem premeditação revelam uma verdade que eles mesmos não entendem e há aqueles que tem verdade dentro de si que não dizem em palavras no interior dessas pessoas o espírito habita num silêncio rítmico quando encontrarem seu amigo na rua ou no mercado deixem que o espírito que reside em vocês movam seus lábios e guiem sua língua deixem que a voz dentro de sua voz fale com o ouvido de seu ouvido pois sua alma guardará a verdade de seu coração assim como nos lembramos do gosto do vinho quando a cor já desbotou e a garrafa já se foi sobre o tempo e um astrônomo disse mestre e o tempo e ele respondeu se pudessem medir o tempo mediriam o incontável e o imensurável mudariam o seu comportamento e até guiariam o rumo de seu espírito de acordo com as estações e as horas fariam do tempo um rio em cuja margem se sentariam para observar a correnteza no entanto o atemporal em vocês conhece o atemporal da vida e sabe que o ontem é tão somente a memória do hoje e o amanhã é o sonho do hoje e que aquilo que em vocês canta e contempla ainda reside naquele primeiro momento que espalhou as estrelas pelo espaço quem entre vocês não sente que há um poder de amor ilimitado e ainda assim quem não sente esse mesmo amor embora ilimitado preso no cerne de seu ser movendo-se não de um pensamento amoroso a outro nem de um ato amoroso a outro e não é o tempo igual ao amor indivisível e desmedido no entanto sem pensamentos sentem que devem medir o tempo por meio de estações permitam que cada estação envolva todas as outras estações e deixem que o hoje acolha o passado com a memória e o futuro com disposição sobre o bem e o mal e um dos anciãos da cidade disse fale sobre o bem e sobre o mal e ele respondeu do bem que há em vocês posso falar mas não do mal pois o que é o mal se não o bem torturado por sua fome e sua sede que lindo isso em verdade quando sente fome o bem busca comida mesmo nas cavernas escuras e quando sente sede bebe até das águas insalubres vocês são bons quando estão em harmonia consigo mesmos no entanto quando não estão em harmonia não são maus pois uma casa desunida não é um covil de ladrões é só uma casa desunida e um navio sem leme pode seguir sem rumo por ilhas perigosas e ainda assim não afundar vocês são bons quando se esforçam e doam de si mesmos no entanto não são maus quando buscam o próprio benefício pois quando buscam o próprio benefício não são nada mais que uma raiz que se agarra à terra e mama em seu seio é certo que a fruta não pode dizer a raiz seja como eu madura e cheia e sempre doe de sua abundância pois para a fruta doar é uma necessidade e para a raiz receber é necessário vocês são bons quando estão plenamente despertos em seu discurso no entanto não são maus quando adormecem com a língua gaguejando sem propósito e até mesmo um discurso gago pode fortalecer a língua frágil vocês são bons quando andam rumo ao objetivo com passos firmes e fortes no entanto não são maus quando seguem adiante mancando mesmo aqueles que mancam não andam para trás mas vocês que são ágeis e astutos não andem mancando ao lado dos mancos como se esse fosse um ato de bondade vocês são bons de inúmeras formas e não são maus quando não são bons são apenas ociosos preguiçosos é uma pena que as gazelas não possam ensinar a assar tarugas a velocidade no desejo por seu eu gigante reside o que é bom em vocês e esse desejo está em toda parte mas em alguns esse desejo é uma corrente que segue violenta para o mar levando os segredos das colinas e das canções das florestas e em outros é um córrego lento que se perde em ângulos e curvas e demora para chegar à costa não permitam contudo que aquele que deseja muito diga a aquele que deseja pouco porque é tão indeciso tão vagaroso pois os verdadeiramente bons não perguntam onde estão suas roupas a quem anda nu nem o que houve com sua casa ao que está desabrigado sobre a oração então uma sacerdotisa disse fale sobre a oração e ele respondeu vocês oram em horas de angústia e necessidade quem dera também orassem na plenitude de sua alegria e em seus dias de abundância pois o que é a oração se não a expansão de quem são no éter vivo e se os conforta verter sua escuridão também pode ser agradável verter as manhãs de seu coração e se não deixam de chorar quando sua alma os convoca para a oração é papel dela estimulá-los mesmo que chorem até que sigam sorrindo quando oram vocês se levam e encontram no ar aqueles que oram naquele exato momento a quem nunca encontrariam em outra ocasião portanto garantam que em sua visita ao templo seja invisível reservada ao êxtase e à doce comunhão pois se entrarem no templo com o único propósito de pedir nada receberão e se entrarem para se humilhar não se levarão e mesmo se entrarem para implorar pelo bem dos outros não os ouvirão é o suficiente que entrem no templo invisíveis não posso ensiná-los a orar com palavras Deus não ouve suas palavras exceto quando ele mesmo as profere através de seus lábios e não posso ensiná-los a oração das marés e das florestas e das montanhas mas vocês que nasceram das montanhas e das florestas e dos mares podem encontrar sua oração em seu coração e se ouvirem na quietude da noite podem escutá-la dizendo em silêncio Deus nosso que és nosso eu alado é tua vontade que em nós importa é teu desejo que em nós deseja é teu impulso que em nós pode tornar nossas noites que são tuas em dias que também são teus nada podemos pedir a vós pois conheces as nossas necessidades antes que nasçam em nós tu és nossa necessidade e dando-nos mais de ti nos dás tudo o que há sobre o prazer então um ermitão que visitava a cidade uma vez por ano se aproximou e disse fale sobre o prazer e ele afirmou o prazer é uma canção de liberdade mas não é a liberdade é o florescer de seus desejos mas não é seu fruto é a profundeza clamando a altura mas não é o profundo nem o alto é a ave que vive na gaiola alçando o voo mas não é o espaço à volta sim é a mais pura verdade o prazer é uma canção de liberdade e eu deixaria que a cantassem com todo o coração mas não gostaria que perdessem o coração enquanto cantam alguns dos mais jovens buscam prazer como se fosse tudo e se tornam alvo do julgamento e censura eu não o julgaria nem censuraria eu deixaria que seguissem em busca pois de fato encontrarão prazer mas não só ele sete são suas irmãs e a menor é a mais bela já ouviram falar do homem que buscava raízes e descobriu um tesouro enquanto cavava a terra e alguns dos mais velhos relembram seus prazeres com arrependimento como erros cometidos no momento de embriaguez o arrependimento no entanto é o obscurecimento da mente não sua punição deveriam se lembrar de seus prazeres com gratidão como fariam com uma colheita de verão se o arrependimento os consola porém deixem que busquem sua remissão e entre vocês há aqueles que não são jovens para buscar nem velhos para relembrar e por medo de buscar e relembrar evitam todos os prazeres pois assim não abandonam nem ofendem o espírito mas mesmo nessa atitude reside seu prazer e portanto também eles encontram um tesouro embora cavem a terra com mãos trêmulas mas me digam quem seria capaz de ofender o espírito poderia o roxinol ofender a quietude da noite ou o vagalume as estrelas e poderia sua chama ou sua fumaça oprimir o vento pensam que o espírito é água imóvel que podem agitar como uma vareta muitas vezes quando negam o prazer a si mesmos acabam por acumular o desejo em seus espaços mais profundos e quem pode garantir que aquilo que foi preterido hoje não o espera o dia de amanhã até mesmo seu corpo conhece sua herança e seu direito e não aceita ser iludido e seu corpo é a harpa de sua alma e cabe a você fazê-lo tocar uma linda música ou uma confusão de ruídos e agora perguntem em seus corações como distinguir o que é bom no prazer do que não é bom vão para os campos e jardins e aprenderão que é prazer da abelha sugar o mel da flor mas também é prazer da flor entregar seu mel à abelha pois para a abelha a fonte da vida é a flor e para a flor a abelha é uma mensageira do amor e para ambas abelha e flor dar e receber é uma necessidade é um prazer em êxtase povo de orfaleze sejam em seus prazeres como as abelhas e as flores e um poeta disse fale sobre a beleza e ele respondeu onde buscarão a beleza e como a encontrarão a não ser que ela própria seja sua via seu guia e como falarão dela a não ser que ela mesma seja a tecelã de sua fala os ofendidos e feridos dizem a beleza é amável e gentil como uma jovem mãe quase envergonhada de sua glória ela anda entre nós e aqueles que vivem intensamente dizem não a beleza é uma coisa feita de poder e temor como a tempestade ela sacode o céu sobre nossa cabeça e a terra sob nossos pés os exaustos dizem a beleza sussurra suave ela fala em nosso espírito sua voz cede o nosso silêncio como uma luz leve que estremece por medo de escuro mas os inquietos dizem já a ouvimos gritar nas montanhas e seus gritos entoavam os sons de cascos e o bater das asas e o rugido dos leões à noite os guardas da cidade dizem a beleza nascerá ao amanhecer e virá do leste e ao meio dia os trabalhadores e os viajantes dizem já a vimos olhar para a terra debruçada na janela do sol poente no inverno os que estão isolados na neve dizem ela virá com a primavera saltitando pelas colinas e no calor do verão os agricultores dizem nós a vimos dançar com as folhas do outono e vimos flocos de neve em seus cabelos todas essas coisas já disseram sobre a beleza no entanto na verdade não falavam dela mas de necessidades frustradas e a beleza não é necessidade e sim êxtase não é a boca com sede nem a mão vazia que se estende mas o coração em chamas e a alma em seu encanto não é a imagem que buscam ver nem a canção que buscam cantar e sim a imagem que vem mesmo quando fecham os olhos e a canção que escutam mesmo quando tapam os ouvidos não é a seiva dentro da casca enrugada nem a asa presa a agarra mas um jardim que floresce sem fim e o voo eterno dos anjos povo de orfaleze a beleza é a vida quando a vida revela seu rosto sagrado mas vocês são vida e o véu a beleza é a eternidade se olhando no espelho mas vocês são a eternidade e o espelho sobre a religião e um velho sacerdote disse fale sobre a religião e ele respondeu e hoje falei sobre outra coisa não é religião todo ato e toda reflexão e também aquilo que não é ato nem reflexão mas o fascínio e a surpresa que sempre brotam na alma mesmo enquanto as mãos talham a pedra ou trabalham no tear quem pode separar sua fé de seus atos ou sua crença de seus afazeres quem pode deitar suas horas diante de si e dizer estas são para Deus e estas são para mim estas são para minha alma e estas aqui são para o meu corpo todas as suas horas são asas que voam pela imensidão de uma pessoa a outra aquela que ostenta a moral como sua melhor roupa se sairia melhor se andasse nu o vento e o sol não abrirão feridas em sua pele e aquele que define sua conduta pela ética prende sua ave cantante numa gaiola a canção mais livre de todas não ecoa entre barras e grades e aquele que vê o louvor como uma janela que pode ser aberta mas também fechada ainda não visitou a casa de sua alma que tem janelas abertas de aurora a aurora seu dia a dia é seu templo e sua religião sempre que o viverem levem consigo tudo o que são levem o arado e a forja e a marreta e o alaúde as coisas que criaram por necessidade ou por diversão pois em sonhos não podem superar suas conquistas nem sucumbir a seus fracassos e levem consigo todos os homens pois em adoração não podem voar mais alto que suas esperanças nem rastejar junto ao seu desespero e se querem conhecer Deus não percam tempo decifrando charadas pelo contrário olhem ao redor e verão Deus brincando com seus filhos e olhem para o horizonte e verão Deus andando nas nuvens estendendo os braços no relâmpago e descendo com a chuva verão Deus sorrindo nas flores e depois se levantando para cenar entre as árvores sobre a morte então Almitra se manifestou dizendo queremos saber sobre a morte e ele falou querem conhecer o segredo da morte mas como o encontrarão se não buscarem no coração da vida a coruja que tem olhos noturnos cegos para o dia não pode desvendar o mistério da luz se querem de fato contemplar o espírito da morte abram o coração para o corpo da vida pois vida e morte são uma só assim como o rio e o mar são um no fundo da esperança e dos desejos reside o conhecimento silencioso do que há além e assim como as sementes que sonham sob a neve seu coração sonha com a primavera acredite nos sonhos pois neles estão escondidas as portas da eternidade seu medo da morte é apenas o tremor do camponês que se coloca diante do rei e espera ser reconhecido em seu valor apesar do tremor não está o camponês alegre por ser honrado pelo rei e ainda assim não está mais atento ao tremor pois o que é morrer se não expor a própria nudez ao vento e dissolver-se no sol e o que é o deixar de respirar se não libertar o fôlego de seus fluxos infinitos para que assim possa se elevar se expandir e buscar Deus sem fardo nenhum só quando beberem do rio do silêncio poderão de fato cantar e quando chegarem ao topo da montanha só aí devem começar a escalada e quando a terra levar seu corpo finalmente poderão dançar a despedida e então anoiteceu e ao mitra a profetisa disse bendito seja este dia este lugar e seu espírito que nos falou e ele respondeu fui eu quem falou não era eu também um ouvinte então ele desceu os degraus do templo e todo o povo seguiu e ele chegou a seu navio e subiu ao convés e virando-se novamente para o povo ergueu a voz e disse povo de orfaleze o vento pede que eu os deixe aqui não sou tão veloz quanto o vento mas devo partir nós os viajantes que sempre buscamos o caminho da solidão não começamos um dia no lugar em que terminamos o anterior e não há nascer do sol que nos encontre onde o pôr do sol nos deixou mesmo enquanto a terra dorme nós seguimos viagens somos as sementes de uma planta perene e quando nosso coração se torna maduro e pleno somos doados ao vento e espalhados por toda a parte breves foram meus dias entre vocês e ainda mais breves foram as palavras que ofereci mas caso minha voz enfraqueça em seus ouvidos e meu amor desapareça de sua memória então eu voltarei e falarei com um coração mais cheio e lábios mais entregues ao espírito sim voltarei com a maré e embora a morte possa me esconder e o silêncio maior me envolver mais uma vez buscarei sua compreensão e não será em vão se eu lhes disse alguma verdade essa verdade revelará a si mesmo com uma voz mais límpida e em palavras mais próximas de seus pensamentos eu vou com o vento povo de orfaleze mas não rumo ao vazio e se este dia não foi a realização de seus anseios e de seu amor então que seja a promessa de um novo dia os anseios do homem mudam mas não seu amor nem seu desejo de que o amor satisfaça seus anseios saibam portanto que do silêncio maior um dia eu voltarei a névoa que se dissipa pela manhã deixando só o orvalho no campo se elevará e se tornará nuvem depois cairá em chuva e eu não fui tão diferente da névoa no silêncio da noite andei por suas ruas e meu espírito entrou em suas casas e sua pulsação entrou em meu coração e seu fôlego chegou em meu rosto e conheci vocês todos sim conheci sua alegria e sua dor quando dormiam em seus sonhos eram meus sonhos e muitas vezes estive entre vocês como um lago entre os montes espelhei em mim os topos e as ladeiras de suas colinas e até os rebanhos que são suas ideias e seus desejos e de encontro a meu silêncio vieram o riso de seus filhos em córregos e as vontades de seus jovens em esrius e quando chegaram a meu íntimo córregos e rios continuaram cantando mas ainda mais doce que o riso e mais amplo que a vontade foi algo que veio a mim era o infinito que há em vocês o grandioso homem de quem são as células os músculos aquele cujo cântico todo o seu cantar não passa de um palpitar sem ruído é no grandioso homem que vocês são grandiosos e foi ao contemplá-lo que contemplei vocês e amei vocês pois que distância pode o amor cruzar que não estejam nessa grandiosa esfera que visões que expectativas e que crenças podem voar ainda mais alto como um imenso carvalho coberto de flores de maçã é o homem grandioso entre vocês sua força os conecta à terra sua fragrância os eleva e em sua permanência são imortais já sabem que assim como uma corrente são tão fracos quanto o seu elo mais fraco essa é apenas parte da verdade vocês também são tão fortes quanto o seu elo mais forte medi-los por seus menores atos é avaliar o poder do oceano pela fragilidade da espuma julgá-los por seus fracassos é culpar as estações por serem tão inconstantes sim vocês são como um oceano e embora seus navios encalhados em seus litorais esperem a maré vocês assim como um oceano não podem apressar suas marés e também são como as estações e embora em seu inverno neguem sua primavera a primavera que repousa dentro de vocês sorri sonolenta e não se magoa nem assim não pensem que eu digo tais coisas para que digam entre vocês ele nos aplaudiu viu apenas o que temos de bom só expresso em palavras aquilo que vocês mesmos sabem em pensamento e o que é o pensamento em palavras se não a sombra do conhecimento sem palavras seus pensamentos e minhas palavras são ondas que vem de uma memória bem guardada que contém registros de nosso passado e dos dias distantes em que a terra não nos conhecia nem conhecia a si mesmo e das noites em que a terra se tornava confusa e revolta sábios foram até vocês para oferecê-lhes sua sabedoria eu vim receber sua sabedoria e eis que encontrei algo maior que a sabedoria a chama do espírito que reside em vocês e em si mesma cresce cada vez mais enquanto vocês sem consciência de sua expansão lamentam o esmorecimento de seus dias é a vida que busca a vida em corpos que temem o túmulo aqui não há túmulos essas montanhas e essas planícies são um degrau um berço sempre que passarem pelos campos em que enterraram seus ancestrais olhem com atenção e verão a si mesmos e seus filhos dançando e dando as mãos em verdade vocês muitas vezes são felizes sem saber outros surgiram com promessas de ouros e em sua fé vocês ofereceram tão somente riquezas poder e glória nenhuma promessa lhes ofereci e comigo foram ainda mais generosos ofereceram-me uma sede de vida ainda mais profunda é certo que não há presente maior para um homem do que aquilo que transforma seus objetivos em lábios com sede e a vida toda numa fonte e nisso reside em minha honra e minha recompensa sempre que bebo da fonte encontro a própria água viva com sede e ela me bebe enquanto bebo alguns de vocês me chamaram de orgulhoso diante dos presentes realmente sou orgulhoso demais para receber um salário mas não presentes e embora tenha comido amoras nas colinas quando me convidaram a mesa e tenha dormido no pórtico do templo quando me acolheram com alegria não teria sido exatamente a atenção carinhosa que deram a meus dias e minhas noites o que adoçou meu alimento e envolveu meu sono com visões acima de tudo por isso os abençoo vocês oferecem muito e não sabem que oferecem tanto em verdade a bondade que vê a si mesmo no espelho se transforma em pedra e uma boa ação que elogia a si mesmo acaba por gerar uma maldição e alguns de vocês me chamaram de frio de embriagado em minha própria solidão e disseram ele se reúne com as árvores da floresta mas não com os homens ele se senta sozinho no topo das montanhas e lá de cima observa nossa cidade é verdade que subi as montanhas e andei pelos lugares mais remotos como poderia vê-los se não de uma grande altura ou de uma grande distância como pode alguém estar perto de fato a menos que esteja longe e outros entre vocês me chamaram não com palavras e disseram estranho estranho que ama alturas inalcançáveis porque anda pelos lugares onde as águias fazem ninho porque busca o inatingível que tempestades quer prender em sua rede e que aves vaporosas vive a caçar pelo céu vive e sejam de nós desça e aplaque sua fome com nosso pão sacie sua sede com nosso vinho na solidão da alma disseram tais coisas mas se sua solidão fosse mais profunda saberiam que eu buscava o segredo de sua alegria e de sua tristeza e só caçava seus eus maiores que andam pelo céu no entanto o caçador também era caça pois de muitas minhas flechas saltavam do arco só para buscar meu próprio peito e o animal que voava também era o que rastejava pois quando minhas asas se abriam ao sol sua sombra era uma tartaruga na terra e eu que tanto acreditava também era quem duvidava pois muitas vezes coloquei o dedo em minha própria ferida para ter ainda mais fé em vocês e conhecê-los ainda mais e é com essa fé e esse conhecimento que digo vocês não estão presos em seu corpos nem confinados em suas casas ou campos o que são reside além da montanha e passeia com o vento não rasteja no sol em busca de calor nem cava buracos no escuro por segurança é uma coisa livre um espírito que envolve a terra e se move no éter se estas palavras são obscuras não tentem torná-las mais claras obscuro e nebuloso é o começo de todas as coisas mas não o fim e quero que se lembre de mim como um começo a vida e tudo o que vive nasce na névoa não no cristal e se o cristal for a névoa quando se dissipa gostaria que se lembrasse disso quando se lembrarem de mim o que parece ser sua maior fragilidade e hesitação é na verdade sua força e sua determinação não foi seu fôlego que ergueu e solidificou a estrutura de seus ossos e não é um sonho de que nenhum de vocês se lembra o ponto de partida da construção de sua cidade e de tudo que há nela se pudessem ver as marés desse fôlego não seriam capazes de ver nada mais e se pudessem ouvir o sussurro do sonho não ouviriam nenhum outro som mas não vem nem ouve é melhor assim o véu que turva seus olhos será levantado apenas pelas mãos que o teceram e a argila que preenche seus ouvidos será perfurada pelos dedos que a moldaram e vocês verão e vocês ouvirão e nem assim lamentarão a cegueira e nem se arrependerão de seu tempo de surdez pois nesse dia conhecerão o propósito secreto de todas as coisas e darão graças à escuridão como dão graças à luz após dizer tais coisas ele olhou ao redor e viu o capitão do navio junto ao leme encarando as velas abertas e depois o horizonte e ele disse paciente tão paciente é o capitão de meu navio o vento sopra e inquietas estão as velas até o timão implora que o guie e no entanto meu capitão espera meu silêncio e meus marinheiros que já ouviram o coro do mar maior também me ouviram pacientes agora não vão mais esperar estou pronto o rio chegou ao mar e mais uma vez a grande mãe leva seu filho ao seio adeus povo de orfaleze nosso dia chegou ao fim ele se fecha sobre nós como o nenufar se fecha sobre o seu amanhã e o que nos foi dado aqui será mantido e se não for suficiente mais uma vez nos reuniremos e juntos estenderemos as mãos a quem tudo nos deu jamais se esqueçam de que eu voltarei só mais um pouco e meu anseio juntará poeira e espuma para outro corpo só mais um pouco um instante de descanso ao vento e mais uma mulher me levará no ventre adeus a vocês e a juventude que com vocês vivi ainda ontem nos conhecemos em um sonho vocês cantaram para mim em minha solidão e com meus anseios construí uma torre no céu agora porém nosso sono se foi e nosso sonho acabou e já não é mais manhã o meio dia chegou e nosso breve despertar se tornou o dia pleno e devemos partir se no crepúsculo da memória nos encontrarmos uma vez mais falaremos juntos mais uma vez e vocês cantarão uma canção mais profunda e se nossas mãos se encontrarem em mais um sonho construiremos mais uma torre no céu dizendo isso ele fez um sinal para os marinheiros que na mesma hora levantaram a âncora soltaram as amarras e seguiram para o leste e um choro surgiu entre o povo como se saíssem de um só coração e se elevou no crepúsculo e chegou ao mar com uma grande proclamação só o mitra ficou em silêncio seguindo o navio com os olhos até desaparecer na névoa e quando a multidão se dispersou ela continuou sozinha no quebra-mar pensando profundamente em suas palavras só mais um pouco um instante de descanso ao vento e mais uma mulher me levará no ventre finalizamos assim a leitura desta pérola do século XX Kalil Gibran um poeta poderoso um homem de um espírito avançado um homem que trouxe ao mundo um conhecimento profundo que deixou ao mundo a sua sabedoria a quem nós neste momento fazemos o nosso ato de gratidão que nosso sentimento de gratidão possa chegar ao espírito de Kalil Gibran onde quer que ele esteja que nosso sentimento de gratidão possa tocar a sua alma e que ele também possa saber que suas palavras ainda ecoam no plano da terra aliviando as paixões desenfreadas animando os espíritos ansiosos que ainda buscam o caminho da luz que nosso sentimento de gratidão possa nos colocar diante deste mestre deste poeta pleno desta alma sensível deste conhecedor das profundezas da alma e que chegando até ele nosso sentimento de gratidão que possa torná-lo um pouco mais preenchido se isso for possível gratidão Kalil Gibran nós agradecemos a sua passagem por este plano gratidão onde quer que você esteja eu agradeço a todos vocês que acompanharam este trabalho um áudio único do profeta de Kalil Gibran e que também o meu sentimento de gratidão possa chegar ao seu espírito possa chegar a sua alma que possa encontrá-lo em paz que possa encontrá-la em paz em harmonia cheio da luz e que o seu despertar seja contínuo que possa no mais profundo de sua alma evocar e invocar os sentimentos de amor do amor cristão do amor judaico do amor umbandista do amor espírita do amor de todos os segmentos filosóficos e religiosos que essa terra já criou desse amor fraterno puro sagrado desse amor que preenche nossas almas e que ainda assim nos torna incompletos em si para que possamos continuar a nossa busca eu agradeço a sua presença e que possamos nos encontrar no próximo vídeo a sua presença Amém. Amém. Amém.